Sabe o que é o pior? É que a gente conversou e ele falou pra mim que queria ficar com outras meninas, sabe? É sério isso, mano? É sério, meu. Eu fiquei muito mal, de verdade. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra reagir pouco, hype e muita rima do Apollo, eita, e sim. Caraca, meus amigos. Vocês estavam pedindo bastante, hein? Exato. Então a gente tá me trazendo pra vocês, beleza? Verdade, gente. Se quiserem mais vídeos aí de batalha, enfim, qualquer outro vídeo que você queira assistir aqui com a gente, você pode deixar aqui um comentário, beleza? Tudo que a gente traz aí é dos comentários de vocês. Então é importante comentar, dar uma moral pra gente no canal de vlog também, beleza? Tem muito vídeo bom por lá e saíram vídeos melhores. Hoje, inclusive, tem vídeo 8 da noite e as nossas lives na Twitch acontecem 7 e meia da noite, beleza? Verdade, meus amigos. Então, bora pro vídeo. Bora, meus amigos. E também pela Marielle, eu sou a mente preta, até na cor da minha velha. E eu também tô pelo gueto, tô pelo povo preto. A luta, a causa, o lugar de fora eu respeito. Mas a recusão, o Apollo deu trabalho. O melhor doce do ano é japonês, é amarelo e rima pra caralho. Caramba! Caramba! Esse é, papai. Mostrou para o que veio. Porque eu achei o mais fraco elo da corrente. Mas o seu sonho, tu tá criando asa. Nosso placar tá um a um, os dois foi lá na sua casa. E aqui em São Paulo, eu dou um coro no Dudu. Enviando 10 mil na minha conta, enviando sua propotência no meio do cú. Por isso que agora eu desenrolo. Isso é uma plantação. Plantei sementes no solo. E eu colhi freguês, porque eu plantei a polo. Conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio. Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu. Você foi campeão, primeira vez no meu trio. Você plantou a polo e colheu um dos maiores do Brasil. Ele falou de UFC, eu determino o destino. Você é UFC, um fracasso competindo. De novo o Rock Lee, abre o oitavo cordão. Eu tenho amor na testa e ódio no meu coração. A placa. O coração não te leva a nada, por isso que cê pede. A vitória somente cê quis. Eu quis a vitória e consegui, mas eu deixei meu legado. Já ele tomando um pote, é Slipknot, um MC mascarado. Tá ligado que ele é fraco e eu mando improvisado. É ACDC, antes do coro e depois do coro é desfigurado. Que louco, galera. Nunca que vi um fuzil no faroete. Você sabe, né, meu mano, cê é santo do paloco. Mas no momento você é tipo o João de Santo Grito. Isso aqui é um faroete que é caboclo. Cê tá ligado, meu parceiro, que no momento pra mim você não é meu oponente. Cê é tipo Jeremias, porque só me dá tiro nas costas. Já que me sujeito homem pra tentar bater de frente. Eu sou o Santo Frito, eu sou o Jeremias. Você pode mandar pra sua casa, independente do lugar. Eu sempre vou abrir minhas asas. E não é assim que arranca grito. Manda rima clichê com um flowzinho esquisito. Ela fala de lua, que prepotente. Cê não tá vendo o Deus do sol te amassando na sua frente. Irmão! Mas eu tenho que te mandar para a mansão do Flow. Na mansão do Flow, na rima improvisada. Hoje cê morre e eu te mando pra mansão mal assombrada. Pra mansão mal assombrada. Falou de Flow, Flow é podcast. Pode pá, que é decorada. Todas suas rimas não valem o meu round. Rapaziada, pega a visão. Se aí na sua cidade não tem uma batalha perto de você, eu tenho a solução pra isso. Eu tenho uma batalha que é parceira do canal, onde você pode estar batalhando e inclusive ganhando dinheiro. Eu te apresento a Academia do Frio. Além de você estar treinando muito pra melhorar o seu freestyle, você também pode participar da BDF e ganhar premiação em dinheiro. Sem contar que tem diversos eventos fodas, como por exemplo, Batalha de Trio e até o Nacional de Rima Online. Sem contar que lá na comunidade é tudo gratuito, viu? Você não precisa pagar nada. Então sério, cara, se você já teve vontade ou tem vontade de rimar, essa é a sua oportunidade, tá? Eu vou deixar o link do Discord da comunidade da Academia do Frio aqui na descrição e nos comentários fixados. Por isso que a rima aqui é linda, o que que ele fez? Ele venceu o preconceito, tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aí, parceiro, você só repara que a hipocrisia tá jogada na sua cara. E ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia apontando o cara. Aê, você não entendeu, parceiro? Você falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema. Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wikuígui sabe que é de um dia que ele tá roubando a samba. Aê, você falou que você quer falar pra mim, aqui de tamanho logo, você é o japonesinho. Eu vou matar o Salvador e o Nel, eu sei que eles não são vencedor e tá sem troféu. Realmente você tá na batida, sabe que agora eu acabo sua vida. Falou japonês, tá manjando minha rola, qual que é a filha? Isso é vergonha pra mídia. Isso é vergonha pra mídia, tá ligado? A agulha na minha pele me doeu, mas nunca acima do Apolo. Pergunta, falta duas demais do eu. Aê, parceiro, explica o que que aconteceu. Você tá ligado, eu tô avulso. Foi essa que eu botei Zeus na mão e depois crono no meu pulso. Você anda com o deus da tempestade? Eu ando sim, mas com o deus da verdade. Enquanto isso, você tá me causando ira. Tira o Loki do palco, esse é o deus da mentira. Você acha que o Loki tem a falsidade? Tem, com o irmão dele ele não tem verdade. Por isso, te digo, cê não é sujeito homem. Jamais cê vai ser digno de pegar o microfone. Um, dois, dois, três. E os dois, mas foi o Ragnarok? Não, parceiro, foi outro do hip-hop. Sem maldade, isso que aconteceu. Ano passado foi as tartaruga ninja. Esse ano aqui sou eu. Isso, Maria. E agora no show da sua laia, ele passou três fases e morreu na final. Peixinho que nasou na praia. Mas não tem sentido. Eu admiro o seu talento. Às vezes o grito é desproporcional com o seu argumento. Aê, parceiro. Calma, aê. Aê, aê. Já que você falou de peixe, a sua rima é feia. Por isso se sente um baiacu. Vive reclamando de barriga cheia. Aê, parceiro. Tá linda. Maraca, louca. Maraca, louca. Não! 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 É! Não! Pode me chamar de chave, por isso do mano que eu sou vagabundo Nego, realmente eu sou chave, a gente se do barril conquistando esse mundo Tão entendendo a parada? E é por isso, nego, nós lima junto Hoje eu vou ganhar lá na rosa E não vou querer sanduíche de presunto É, ó que engraçado, deu pra entender Sabe por que você não vai querer sanduíche de presunto? Porque o presunto é você Você é a paga de correr Porque você não é inteligente Vai enxar vinho, aluguei um barril dentro da sua mente Caraca, tem boba pro carro, velho Você garante que você perde mais uma Ele não vai perder mais um, mano, clima Você sabe, meu mano, a base de adrenalina No momento você sabe, mano, o que você não me dobra Mas eu mando sempre agora o truco da sua rima Ele tá falando que vai matar o japonês Rosa, ideia desse cabaço Não tem outro japonês pra vir no meu lugar Eu sou Jack-chan, desiste do preparar o trabalho que eu faço Por isso mesmo aqui agora já tá comprovado Que é MC fraco na minha frente Eu degolo, ele falou de água, fogo e terra Você é ruim, por isso o ciclo se encerra Eu mato o Renanzinho Você tá ligado, esse é seu fim Falou um elemento que é pedra Você fuma ou pra achar que vai ganhar de mim Você tá fudido Eu tenho 17, vai se fuder Enquanto 17 vi mais vitória que você Você lembra do meu filho, você é fofinho Só fala comigo quando você amassar o filho sozinho Olha a boca, você acha que faz rap Rita pra geral Olha, eu tenho 17 Tá tudo bem, tá normal Com a sua idade, seu otário Eu ganhei um estadual Caralho Botou no lugar Caralho Ele falou que é que o melhor é que dá até um milhão Agora eu te mando se fuder Eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha 12 E era muito mais foda do que você Pega, tá mais assim no geral Ele quer falar que meu pai que é o policial Não, mano, sem maldade agora já dá na telha Como que meu pai é policial no instrumental Se o cante aqui que é o bandido da Rui Vermelha Aê, assim que eu passo o verso na sessão Eles crescem tão rápido, né, meu? Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Mas não se esqueça Quem pegou na volta Que nem sabe o cu Tá bem fora do sal E a banda é o próprio sato Bota o mundo Que ela tá trabalhando É a gente para ti E o mundo é designa A sua para a paisa integrada A diferença de um homem bomba Que eles me vão te arragar Cê falou de japonês Cê tá no mundo da lua Num tem tabela de cores Numa família de rua O branco, o preto, o nítio Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É que vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto Manoela fala que vai dar um double kill Cê sabe que agora toma um capote Você se fudeu Eu boto a mão na cara E sem mirar na porra Te aceito num headshot Assim que eu bato ela, mano Sabe que agora Eu tô no caminho Na verdade é tiro É joguinho de free fire Eu vou matar os dois Cês não vai dar nenhum piuzinho É isso que o Apolo mata Eu quis voltar em cima do palco Se isso é que agora eu vou rimando Com certeza mano Seu talento aqui mete uma aurora Cala, cala, cala Que o Apolo vai chegando rimando Não mano, tá ligado Sua mente ele pressiona Por isso que ele te apavora Agora você tá ligado Que agora mano Você já tomou ela Cala, hoje na batalha Vocês vão ver o palmo Cuide beija-flora Agora beija-lona Apolo Só o JP rimou Acho que os outros dois tá balado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alam Prado Entendi o que você faz essa fita Tio, a sua rima pra mim nunca é ligeira Falou que eu roubo o Balanciaga Te dou um Balanciaga Pra ver se cê pisa fofo na trincheira Aô, a vida não é essa brincadeira Cê não entendeu que minhas ponte tem efeito Vim e comparou com o Sidoka Ninguém entendia o que eu falo Não, assim ele dota do mesmo jeito Aô, cê não tá entendendo nada Filhão, sabe que agora você perde Por isso mesmo você vê Que no momento agora Seu ataque é de nerd Você acha que você é MC Mas você não faz free Então não finja Ai, o Apolo vai perder Pro menino de dread Alguém avisa o Bacaxi Que eu tô com o Fofuit Ninja É assim que eu vou fazer Na minha parte da minha frente E você sai Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro No monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia No monstro da aldeia No monstro da aldeia No monstro da aldeia Você paga da aldeia Não importa Você tá ligado Que é a rima Que te coita Se você nem ser prega Pode falar Que vai ter sangue De cordeiro na minha coita Você falou Que você é prega Da aldeia Você falou Que vai ter um sangue Na sua veia Mas você tá ligado Que você é MC Você já disse Que não tem Judas Aqui na minha sonha No monstro da aldeia Porque essa pista E tudo não vai florecendo Seu improvisado Caralho Levando o Apolo Já faz Mas o que é mais pesado Eu não quero que eu tô em casa E não fico em casa E você tá ligado Que é fácil de casa Não Eu não quero que eu tô em casa Eu não quero que eu tô em casa E você encaixa na base Eu ainda quero falar de balé Vou botar no piso Tu queria dançar balé Mas eu tô caminado E não perdi Eu ainda quero falar de balé Tu é graça e mafalda É balé tempo Vai ganhar de novo E o sonho de volta E a coisa tá feia Você tá ligado Eu tô desentendendo Eu não piso de madeiro A coisa tá feia Eu tô percebendo Tá ligando O parceiro Que ninguém se me repara Se eu quiser ver Que a coisa tá feia Meu mano É só eu olhar a sua cara Eu não piso de madeiro E eu vou matar esse MC Que já tá disperso Com certeza Mano Ele de perdiça verso E eu vou falar pra você Que o freestyle e o rap É o que comanda o universo Mano Semana passada Você pode ter ganhado Mas você ganhou E foi com rima de caderno Com o Barreto Você levou pro quarto round E hoje no primeiro round Vai pro quinto dos infernos Acabou-se nota Rapaz É isso mesmo Pouco hype Muita rima E ele tá há anos Anos né cara Anos 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 velho Caraca Aquela que ele falou Pô espanta pereleca Ela foi foda mano Com o 17 Eu tinha ver Estadual Ah é Colocou ele no lugar dele Caraca Mano Rapaz Tá doido Mano Aquela também Com o guri também Ai mano Também Nossa Aquela parte também Foi muito foda velho E o que vocês acham aí Do trio dele meus amigos Comenta aí pra gente Qual que é o trio deles Que até agora eu não sei Da aldeia de oito anos aí De aniversário aí Qual que vai ser aí Deixa aí nos comentários Que a gente quer saber Mas esse vídeo tá muito bom Caraca velho Muita rima antiga também Caraca Nossa Aquela que ele mandou Do Piozinho também Foi genial Aquela com o JP também Logo no começo Do vídeo também Foi foda também Também foi foda Também foi foda Do Judas também Do Judas também Depois ele mandou a mesma Num outro sentido Pro Samuel Caraca mano Bom demais o vídeo Espero que vocês tenham gostado também E a gente se vê no próximo vídeo